Fala pessoal, bem-vindo ao Sempre Te Ajudando Dicas e Tutoriais. E no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês como configurar o seu PS2 para ele ligar, estar iniciando diretamente na tela do OPL. Então quando você liga ele, você não tem que ficar pegando um botão no controle para ele ir para o OPL, ele vai diretamente para o OPL. Eu estava com muita dificuldade para conseguir fazer isso no meu PS2, depois de ver vários tutoriais, enfim, eu consegui configurar ele da maneira correta. Só que tem um detalhe, o meu PS2, ele é o chip Thunder Pro 2, tá? Então se o seu for o chip Matrix, que parece que a maioria é chip Matrix, aí é um pouco diferente o tutorial, tá? Pode ser que alguma informação que eu vou passar aqui nesse vídeo para vocês ajude, mas eu recomendo você pesquisar, é um tutorial mais completo com o chip Matrix, caso o seu for esse, beleza? Primeiramente eu vou mostrar aqui que o meu agora está iniciando, tá? Está meio escuro aqui, porque estou gravando vídeo de noite, tá? A televisão está aqui, o PS2 está aqui embaixo, mas o mais importante é que na TV, que vocês vão ver, vai dar certo. Eu vou ter que ficar meio pró-TV agora, que eu vou ligar o PS2 que está aqui embaixo, tá? Vou só apertar aqui o botãozinho de ligar dele aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Tem vezes que eu ligo a primeira vez assim e ele dá um erro. Vamos ver se agora vai dar certo. Tem vezes que dá um erro e eu tenho que ligar de novo, mas é no máximo uma vez que acontece isso. Se o controle ficar vermelhinho aqui, é porque ele deu certo. Se não ficar, eu vou ter que iniciar. Ficou vermelhinho, então ele vai ligar. Ó, ligou o dia do OPL, está vendo? Deu certo. Tem algumas vezes que eu faço isso, eu ligo, ele não liga, tá? Não dá certo. Daí é só eu desligar o videogame, ligar de novo, tá? Uma vez só que faz isso, sem precisar mexer no controle, ele já vai. Você vê que já entrou na tela do OPL. Então, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês. Ligar o Playstation e ele ir direto para a tela do OPL, beleza? Então, agora eu vou desligar ele de novo para mostrar o procedimento mais correto para vocês. Vocês têm que entrar no menu. Deixa eu esperar aqui para parecer aquela tela de descanso. Então, eu tenho que apertar o menu. Eu tenho que acessar o menu do meu chip. No caso, o chip Matrix. Ou melhor, desculpa. O meu chip é o Thunder Pro. Se o seu é o Thunder Pro, você tem que fazer a mesma coisa que eu vou ensinar aqui agora. Então, você tem que apertar aqui o botão de ligar. Segurando aqui no controle, essa aqui, o Select, tá? Segurando aqui, o Select, tá? Então, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui, porque eu estou segurando o celular. Deixa eu ver se eu conseguir fazer... Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou... Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer para mostrar para vocês. Eu vou ter que segurar o Select aqui e tentar apertar ali ao mesmo tempo o botão de ligar ali. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Select. Vou segurar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, tá? Não sei se eu vou conseguir. Se o videogame não ir para trás, está bom. Vou ter que segurar. Eu tenho que ficar seguro do Select. Eu estou sem Tripé, tá, pessoal? Então, pode ser que fique meio complicado nesse sentido, mas eu quero mostrar bem certinho para vocês. Ó, eu consegui ligar isso aqui. Não, não consegui ainda. Deixa eu ver se agora vai. Segurando o Select, ó. Deixa eu ver se vai dar certo. Ó, deu certo. Tá? Foi meio difícil de gravar aqui, mas eu consegui, tá? Desculpa isso aqui, tá, pessoal? Aqui não tem como. Eu estou sem o Tripé aqui. Então, está bem natural o vídeo mesmo, bem surpresão. Mas o importante é isso aqui, ó. Então, você vai acessar essa tela aqui, tá? Que é a do chip Thunder Pro 2, tá? E o que eu estava com dificuldade? Eu estava mudando essa opção aqui. Essa aqui, ó, modo Dev. Essa aqui eu estava fazendo. Só que aqui em cima eu não estava mudando. Aqui eu não estava deixando automático. Então, cada opção aqui, você vai com as setinhas e você vai mudar. Por exemplo, está na primeira opção lá em cima, tá vendo? Automático. Ó, estava nessa. Executar PS2. Daí eu não conseguia iniciar o... Diretamente do OPL. Então, aqui tem que deixar na opção automática. Essa aqui, ó, automática. Ela tem PS2, PS1, filme. Voltando para trás aqui, com a setinha, tá? Ó, automático. Essa é a opção que você deixa, tá? Aqui, essas outras aqui, ó. Eu não mudei nada, tá? Nem essa, nem essa. Só essa aqui da linguagem, português, tá? Mas as outras ali eu não mexi nada. Até algumas ali eu acho que nem é recomendado mexer, tá? Então, só a primeira opção ali, o modo de boot lá em cima. Aqui a linguagem, tá? E essa última aqui embaixo. Essa daqui, ó. A última não. Essa daqui, ó. Modo Dev. Está vendo ali, ó? MC0.boot.boot.elf. Tá? Aqui tem várias opções também. Deixa eu mostrar para vocês. Com a setinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui mostrar. Ó. Tem a opção ali, ó. HDD. Voltar aqui um pouco mais. Aqui tem a opção USB. Até eu quero ver se eu consigo iniciar... Colocar o APL num pendrive. Se eu consigo fazer isso também. Não no memory card, né? Porque tem a opção aqui, né? Eu vou ver se eu consigo iniciar ele de um pendrive também. Daí eu trago o vídeo sobre isso. Aí eu vou voltar aqui na opção certa. Que é essa opção aqui, ó. MC0. Aqui tem boot.elf.1 para outros boots, né? Tá? Mas no meu caso é esse daqui mesmo, ó. MC0, que é o memory card 1, né? Barra boot. Barra boot.elf. Essa aqui já vem escrita ali, tá? É só você selecionar. E detalhe importante. Ela é boot tudo minúsculo. Então lá no pendrive, que você vai colocar lá o OPL. Para você transferir para o memory card. Ou melhor, desculpa. Lá dentro do... É isso mesmo. Quando você vai colocar o OPL no memory card. Ele tem que estar em minúsculo também, tá? Quando você vai transferir ele do computador. Tem que estar em minúsculo. O maiúsculo é para o chip Matrix. O chip Thunder é minúsculo. Beleza? Então você fazendo essas duas opções aqui. Você vai descer aqui com a setinha até essa opção aqui, ó. Sair e gravar. No meu caso já está salvo ali, né? Então como eu mexi algumas coisinhas aqui. Eu nem vou... Só vou reiniciar. Não vou clicar em salvar. Porque basicamente é o primeiro ali. O automático ali em cima, né? Que tem que deixar. Era o erro que eu estava fazendo da outra vez. Estava deixando como... Executar PS2, né? Que aqui no automático. Se você colocar o OPL. Ele vai iniciar do OPL. Se você colocar um DVD. Ele vai iniciar o jogo do DVD. Entendeu? Então ele vai ser automático, tá? Então essa tem que ser a opção correta. E ali embaixo, como eu falei. O modo Dev. É claro que lá no OPL tem que ter escrito certinho também. Em minúsculo também. Para dar certo. Tá? Que aí você consegue acessar ele do memory card. Diretamente. E ir para a tela do OPL. O seu PS2. Lembrando mais uma vez. O meu é chip Thunder Pro 2. Tá? Mas eu acredito que algumas configurações aqui. Pode ser que sejam parecidas. Tá? Meio semelhantes. No chip Matrix. Mas como eu falei. Se o seu é o chip Matrix. Eu recomendo você ver o tutorial. Dele. Dele. Do chip Matrix. Infelizmente. Como eu não tenho. Porque o meu é o Thunder Pro. Então eu não tenho como ensinar. É. Um tutorial mais completo. No chip Matrix. Porque eu não tenho no momento o PS2 com chip Matrix. Beleza? Então fica a dica tá pessoal. Então. Se o teu PS2 é o Chipper Thunder Pro 2. Muda aqui em cima. Automático. E muda aqui no modo Dev. Essa opção aqui. Se o teu tiver no memory card 1. No caso né. Que o 0 é como se fosse o 1 né. Aí vai estar. Como está escrito aqui. Beleza? Então. Aí você consegue iniciar né. Como eu falei pra vocês. Batalhei bastante. Estava difícil. Eu não conseguia. Estava até meio. É. Ficando bravo já. Porque eu não estava conseguindo fazer né. Mas por que? Porque eu não estava. Porque. Por causa dessa simples opção aqui. O meu estava PS2. Até que eu achei um tutorial. Mostrando aqui. Que eu pensava que era PS2. Eu ia colocar aqui né. Não. Não. Não sabia que era automático. Tá. No meu caso. Aí eu consegui achar um tutorial. Que são poucos. Tem. Ensinando isso daqui né. Até o tutorial foi num site. Que eu achei se eu não me engano. Na internet. E. Pra mudar aqui. Beleza? Então fica a dica pra vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.